Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o molde base de uma blusa com pince A partir desse molde vocês vão poder fazer todas as transformações que eu possa ensinar aqui no canal Fazer a blusinha mais comprida, mais curta, juntar com o molde base da saia, fazer um vestidinho Esse molde básico é imprescindível, todo mundo tem que ter esse molde base Porque daí, a partir dele, vai vir todas as transformações Vou mostrar aqui, rapidinho, o que vocês vão aprender Aqui eu fiz, ó, em miniatura, com essa régua aqui, miniatura Mas no vídeo vocês vão ver, eu coloco as medidas falando em centímetros normal E você vai aí poder fazer com as suas medidas em centímetros, fazer com a régua normal, os quadros comuns, fazendo a medida normal Eu fiz assim, pequenininho, pra o vídeo ser um pouquinho mais rápido E a câmera focar mais só no desenho, não tem que estar mudando a câmera Já que eu gravo sozinha, não tenho quem fique aí gravando pra mim Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje Não deixem de comentar, de avaliar o vídeo, de dizer que gostou ou que faltou Então, é isso, espero que vocês gostem Vamos ver o vídeo Quem quiser acompanhar esse passo a passo, vem comigo Então, pra fazer aqui a base da blusa Vou começar com as costas, né Eu vou precisar de algumas medidas minhas Que é de busto, da cintura, do quadril Comprimento costas, que você vai medir as costas também Daqui do decote das costas, que vem na nuca, até a cintura Comprimento costas Vai medir o ombro também, seu É bom você medir vestido, uma blusa Você vai do decote até a linhazinha que vai a manga, né Vamos começar Você tem que traçar um retângulo ABCD Com um quarto da circunferência do seu busto Meu busto tem 88 centímetros Então, um quarto da circunferência do meu busto é 22 Então, eu pego 88 e divido por 4, que dá 22 Você aí vê a medida, a circunferência do seu busto E divide por 4, vai dar o quarto da circunferência Então, eu tenho que fazer o busto aqui, 22 Vocês fazem com a régua normal, hein Tô fazendo miniatura pra visualizar melhor aqui E ser mais rápido o vídeo 22, é aqui A, é aqui B Eu vou fazer a circunferência aqui, na horizontal O quarto da circunferência do meu busto, na horizontal E aqui na vertical eu vou dar o tamanho, o comprimento costas Que o meu é 42 Então, eu vou colocar aqui 42 Então, aqui eu dou 42 também E aqui tem que ser 22 Então, ficou assim A, B, C, D Aqui ficou o meu retângulo com a medida Um quarto aqui Essa medida aqui é um quarto da circunferência do busto E aqui é o comprimento costas Então, depois que eu fizer isso Eu vou fazer o decote Um terço da medida A, B A medida A, B minha foi 22, né Que foi o quarto do busto Da circunferência do busto Então, um terço dessa medida A, B Que é um terço de 22 Então, esse 22 aqui dividido por 3 Que dá 7,3 Pode arredondar pra 7 ou pra 7,5 Então, essa medida mais 0,2 centímetro a 1,7 centímetro Arredondando Então, se o meu deu 7,3 Eu vou arredondar pra 7,5 Então, aqui 7,5 Aqui tá o ponto 1 Que isso aqui é pra fazer o decote das costas E agora pra encontrar o ponto 2 Que é a profundidade do decote Eu vou baixar 2 centímetros aqui, ó De A pra C Eu baixo 2 centímetros Baixo 2 centímetros Aqui é o ponto 2 Então, eu encontrei aqui E encontrei esse ponto aqui Então, agora eu posso unir Aqui é uma Uma régua Uma curva francesa Bem assim Tipo conjuntinho Tem várias Bem essa aqui também É outra Então, pra aqui em miniatura Eu pego a menorzinha aqui E faço o decote aqui, ó Então, fiz o decote Das costas Agora aqui eu tenho que encontrar A cava aqui Então, pra eu encontrar a cava Eu vou colocar aqui De B a D Eu vou encontrar Um quarto da circunferência do tórax Que é a circunferência do busto mesmo Um quarto da minha circunferência é 22 Coloco esse quarto de circunferência Mais de 1 a 4,5 Arredondando também Então, 22 Vou colocar 24 Vou colocar 24 Então, aqui eu baixo 24 Agora eu vou encontrar o ponto da entrecavas Você também tem que medir a sua entrecava costas Que é na horizontal Medindo nas costas De uma cava a outra cava Quanto mede isso? De uma cava a outra cava A minha entrecava costa é 36 Então, a metade disso A metade da entrecava costas Eu coloco aqui, ó De A a B O que eu encontrar Que a metade seria 18 Então, aqui eu encontrei 18 Tá vendo, gente? Encontrei aqui 18 Esse aqui eu vou dar Nome aqui, letra E Essa entrecava aqui Foi a metade da entrecava costas minha Minha entrecava era 36 Então, a metade é 18 Então, aqui de A a B Eu coloquei Partindo de A pro B Coloquei 18 Que deu aqui Isso é pra encontrar aqui a cava E aqui, como eu já disse Eu coloquei 25 Que foi a 1 quarto da circunferência do tórax Ou do busto Que o meu é 22 Mais de 1 a 4,5 cm Então, o meu foi 22 Eu coloquei 20 24 Aí, aqui do E também Eu baixo 24 também Que é pra fazer a cava 24 também Fecho aqui Tá vendo, gente? Espero que estejam entendendo Fiz esse retângulo aqui Agora, aqui Do E pra baixo Que vai ser o ponto 3 Eu baixo 3,5 Que é a queda de ombro Então, eu vou baixar aqui 3,5 cm 3,5 cm Aqui Queda de ombro E agora, daqui do ponto aqui Do ponto 1 A esse ponto aqui Que foi da queda do ombro Eu coloco A medida do meu ombro Que pode, ó Eu risquei aqui Só que aqui Agora eu vou medir A medida do meu ombro Aqui deu 11 Certinho aqui Só que meu ombro não é 11 Meu ombro é 12 Então, um pouquinho mais Vai passar Então, aqui deu meu ombro, ó Passou dessa linha Não importa Passar Se seja menor Antes dessa linha Ou passe Ou seja justo aí Então, aqui Meu ombro 12 E aqui você entra 2,5 cm Você entra não Você dessa esquina aqui Mede 2,5 2,5 aqui Que é pra fazer a corvinha Da cava Que agora é só juntar aqui, ó Você pode vir Ao traço livre Ou pode vir aqui Com Com a curva dessa, ó Você vem aqui E agora aqui E une aqui Tá vendo? Então, aqui já ficou a blusa, ó É isso aqui Isso, isso 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 aqui E ombro Aqui é o decote Aqui é costas Então, pra fazer a frente Você faz Um retângulo Com Um quarto da circunferência Do seu busto Mais o comprimento Do Comprimento corpo frente Que você tem que medir A frente até a cintura E a minha é 40 E aqui 22 Aqui é frente Esse retângulo Vai chamar HIJK De H Eu preciso encontrar aqui O decote Da frente É A mesma medida Do decote Costas Que foi o quê? Um terço Da Daqui Dessa medida Toda Que era Um quarto da circunferência Do quadril Menos um Então, quanto foi O decote Das costas? Foi Foi sete e meio Eu vou colocar aqui Seis e meio Menos um Posso colocar menos um Ou menos Zero cinco centímetro Então, vou colocar Seis e meio Então, você coloca aqui Essa mesma medida Que foi aqui Das costas Coloca aqui Só que menos Zero cinco centímetro A menos um Aí, coloca aqui Outra assim E agora De H Ao ponto daqui É igual a medida daqui Só que mais um Qual é a medida daqui Que eu coloquei Seis e meio Então, aqui eu vou colocar Sete e meio Então, aqui eu vou Quadrar E vou fazer aqui O requadro Que eu nem preciso Fazer esse requadro Eu já posso Com a curvinha aqui Já Aqui, ó Já encontro aqui, ó O decote Tá vendo? Mas se não Você vem aqui E entra nesse Nessa esquina aqui Entra uns três a quatro centímetros Deixa eu ver se eu entrei Bem Aqui, entrei Entrei três centímetros Aqui, ó Entra três centímetros Aqui Que eu nem preciso entrar Mas se quiser Entra três centímetros E aí vem E liga aqui os pontos Aí aqui você fez O decote Tá vendo os dois aqui O decote da frente Da blusa Agora vamos fazer A cava De H Até o I Pra eu encontrar A letra L Eu tenho que fazer Metade Metade da entrecavas frente Minha entrecava frente O que é entrecava frente? É você medir aqui Não na altura do busto Um pouquinho mais acima De onde eu tenho Uma cava A outra cava Essa é a metade Da entrecava frente Então eu vou colocar aqui De H Em direção ao I A metade Da minha entrecava frente Quanto é a minha entrecava frente? É 36 Então a metade Da entrecava frente É 18 Então eu vou chegar aqui De H Pra o I E colocar 18 Que vai ser A letra L Aqui Esse ponto Vê o mais pra baixo Aqui Marco 18 Também Pra poder Ligar aqui Agora Essa altura aqui Eu vou fazer Igual a medida Do que foi Nas costas Qual foi a medida Das costas? 24 Menos Menos 3 Então 21 Tá vendo a medida Das costas aqui? Foi 24 Então aqui eu vou fazer A mesma medida das costas Menos 3 Então vai ficar 21 Então aqui 21 Aí ficou O quadradinho Igual a esse aqui Que é pra fazer A curvinha 21 Aí eu baixo aqui O L A A queda de ombro 3,5 Também Igual o da frente 3,5 Ligo aqui Nesse ponto aqui Do Do decote E agora eu coloco A minha medida De ombro Pode passar daqui Ou antes Ou igual Meu ombro é 12 Então Deu aqui Deu um Pinguinho passando Então agora É só ligar aqui Gente, ó Aqui você faz 2 E aí Vem ligando aqui, ó Pode vir A mão livre Ou com Então aqui Ficou A metade Da frente Da frente Essas são as duas Os dois quartos, né De Um quarto das costas Que você Vai cortar no tecido Aqui na dobra Do tecido E aí vai ficar As costas inteiras E aqui também Vai cortar na dobra Do tecido Vai ficar frente Caso seja na dobra Do tecido, né Ou vai ter botão Zíper O que for Na frente Ou nas costas Então aqui é só Uma base De blusa Até a cintura Vou fazer agora A metadezinha De baixo Aqui Dos dois Como é que faz E a pence Que tem que colocar Vou fazer Aqui começando Com a Com as costas O que é que eu vou fazer agora Eu vou prolongar Aqui essa linha Essa linha aqui A C Depois eu vou dizer Até quanto Aqui na cintura Eu vou colocar Um quarto da circunferência Da cintura Minha cintura Quanto é? Um quarto da circunferência Da minha cintura É dezoito Então eu vou colocar Um quarto da circunferência Da cintura Mais dois Então dezoito Dezenove e vinte Então eu vou colocar aqui De C a D Vou colocar vinte Centímetros Esse dois Esse mais dois É o quarto da circunferência Se estamos trabalhando Tudo com quarto É um quarto da circunferência Da cintura Seria só até aqui Só que É pra pince Isso Então mais dois Dá até aqui Aí Esse vinte aqui Eu divido no meio Que dá dez Que vai ser Onde vai ter A minha pince Esse ponto aqui Eu subo Quinze centímetros Que vai ser A minha pince costas Subo Quinze centímetros Tá vendo? Eu encontrei aqui Um quarto da circunferência Da cintura Que no meu caso É dezoito Mais dois Que ficou vinte Vinte deu até aqui Esse vinte Eu dividi no meio Ficou dez Que vai ser onde está A minha pince Dez Eu subo quinze centímetros Que vai ser a altura Da pince aqui Quinze centímetros E De um lado E do outro Da pince Eu deixo um centímetro Então aqui Um centímetro E aí ligo Esse pra cá E esse pra cá Pra formar Justamente a pince Então ficou A pince aqui Que é a É a profundidade Da pince Da pince Aí agora aqui Esse ponto aqui E esse Eu vou colocar A altura do quadril Que é Aqui do lado Você mede Da cintura Cintura alta Cintura de verdade Até onde vai O seu quadril Você mede Da lateral Do seu corpo Que o meu é vinte Então eu meço aqui Desse pontinho aqui Do C Pra baixo Vinte E daqui vinte Também Vou fechar Que é a altura Do quadril E aqui eu vou colocar Porque esse Esse retângulo aqui Tá com A medida do busto Que foi feito aqui Só que aqui Nesse ponto Eu tenho que colocar A medida do meu quadril Porque aqui já vai O meu quadril Isso aqui foi Da cintura Até o quadril Que tamanho era Que era vinte E aqui Eu tenho que colocar O quarto da circunferência Do meu quadril Que quanto é O quarto da circunferência Do meu quadril É vinte e quatro e meio Vinte e quatro e meio Então vamos lá Desse ponto aqui Pra cá Vinte e quatro e meio Que é aqui Tá vendo? Passou Vinte e quatro e meio Aí eu tenho que ligar Esse ponto aqui Que é a minha cintura Agora Até esse aqui Que eu posso ligar reto E depois arredondar Mas eu já vou Arredondar aqui Não pode ser Muito arredondado Não Essa parte Senão depois dá defeito Na roupa Aqui Tá vendo? Fiz esse Esse arredondadinho Aqui E agora Esse aqui também Desse aqui Pra cá E aqui Você sempre é bom Dar uma Uma arredondada Aqui também Tá vendo? Uma arredondadinha Não deixa assim Tão esquina não E essa mesma Pince que tá aqui Você transfere Pra baixo Se eu subir aqui É Quinze centímetros Eu vou abaixar Aqui também Quinze Baixei quinze E também Ligo aqui Que era um centímetro De cada lado Entendeu? Então já ficou aqui É Costas Com pince De quinze centímetros Cintura Quadril Cava Ombro E decote costas A frente Eu vou ter Uma pence Aqui assim E a daqui Da cintura também Eu tenho que medir Aqui do i Pra baixo A altura do seio Que como você vai medir Essa altura? A altura de seio É isso Você mede Do ombro aqui Perto do decote Até o bico do seio Quanto dá essa altura Então essa altura Eu tenho que colocar aqui Do i pra baixo Que no meu é vinte e quatro A altura de seio Então É aqui A altura de seio Eu marco o ponto aqui E aqui eu coloco O comprimento da pence E vou colocar um dez Depende aqui Esse comprimento Então eu encontrei aqui A altura do seio Daqui pra cá Que vai ser a pence E coloquei dez E aí quanto eu vou dar aqui De abertura aqui Dessa pence Vou dar um e meio aqui Pra cada lado Um e meio Um e meio E aí vou unir Aí aqui já ficou Minha pencezinha Da frente Aqui do busto Com aqui a profundidade Da pence Que essa pence Você tem que fazer Senão fica aquele negócio Assim Sobrando aqui Perto do peito Tem que fazer Porque depois Ela você pode transformar Colocar ela aqui Com a daqui Tem várias transformações Que mais pra frente Eu vou ensinar Alguma delas Ou várias delas Então aqui tá A pence Aí aqui eu vou baixar Dessa linha aqui HJ Eu vou baixar Três centímetros E aqui também Nessa linha Vou baixar também Três centímetros Ligo aqui Baixei três centímetros Aqui E nessa linha aqui Agora que eu baixei Eu vou encontrar Um quarto da circunferência Da cintura Mais dois O quarto da circunferência Da minha cintura É dezoito Mais dois É vinte Então vou colocar aqui Vinte Que eu coloquei O quarto da circunferência Da cintura Mais dois Então vinte E aí já ligo aqui Do finalzinho Da minha pence A esse novo ponto aqui Ligo Já tô fazendo A minha cintura Agora aqui Esse vinte Que eu encontrei Eu vou encontrar Metade Que é dez E dessa metade Aqui que vai ser A pinça da cintura Eu subo Treze centímetros Nas costas Foram quinze Aqui eu subo Treze E coloco Um centímetro De profundidade De pinça Só Um centímetro De cada lado E ligo Já fiz A pinça Da cintura Aí aqui também Eu coloco A altura do quadril Prolongo essa linha E vejo A altura do quadril Que qual foi A mesma Da que eu fiz Aqui na Que é Você mede Da cintura Ao seu quadril Quanto dá De lado Que o meu É vinte Então aqui E agora Desse ponto Pra cá Eu vou colocar O que? O quarto da circunferência Do quadril Que o meu é Vinte e quatro e meio Deixa eu esquadrar Aqui primeiro Ficar certo Vou passar aqui Pro outro papel Não deu aqui mais Vinte e quatro e meio Que é aqui E agora eu ligo aqui Igual eu liguei o outro Pouca curva Porque senão Dá defeito Coloca curva Mas não tanto Então Ficou assim Essa pinça aqui Você também espelha Foi treze Centímetro aqui Subindo Então eu coloco Também treze Pra baixo E também Ligo aqui Liguei E aqui eu suavizo Também Essa entrada Eu suavizo assim Então aqui Ficou Lembrando que Tá aqui assim Junto Vou ter que Segurar assim Pra vocês verem Aqui ficou Os dois quartos Né Um quarto da Da base da blusa Costa E da base da blusa Frente Isso aqui Essas pinças Você pode colocar Assim como está Costurar essa aqui Só Costurar essa Do meio Essa do meio aqui Ou pode Depois mais pra frente Eu vou ensinar A unir essa com essa Fazer uma que vai Aqui assim Mas por enquanto Essa aqui é a base E dessa aqui Vai as transformações Pra mais Outros tipos de blusa Você coloca Mais decotado Menos decotado Decote canoa Decote Decote Em V Decote quadrado Decote redondo Coloca golas Abre mais a cava Dependendo da roupa Faz mais decotado aqui Pra fazer decote nadador Aqui pode ir se transformando Mas todas as roupas Que você transforma É a partir desse molde Base aqui Então depois mais pra frente Quando eu fizer Outros modelos De blusa Eu não vou ensinar Mais tudo Tudo isso aqui Vocês veem pra esse vídeo Faz esse modelo Ou quem já tem Esse modelo base Já vai transformando Tá bem? Então gente Espero que vocês tenham gostado Tenham aprendido A fazer o molde base Da blusa Com pince E possam a partir dele Fazer muitas roupas Poder fazer muitas transformações Nesse molde Depois poder mostrar Os modelos Pra mim Tirar foto E mandar lá na fanpage Do Moda By New Que eu vou adorar Vou colocar no blog Vou colocar na fanpage Pra todo mundo ver Isso se vocês deixarem Me mandarem as fotos Então é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau